Olá, Dev! Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. E, Dev, na aula de hoje, ela vai ser para lá de especial. A gente vai começar, de fato, a realizar as consultas no nosso back-end. Ou melhor, a gente vai criar o service para realizar as consultas para nós no nosso back-end. Eu espero que você esteja gostando aqui do nosso curso. Se você não sabia que isso aqui é um curso completo de React, Material UI e TypeScript, tá? Então, acessa o nosso canal, que vai ser uma das primeiras playlists ali, que é o curso completo de React, Material UI e TypeScript. Já vou te pedindo, então, dar um like nesse vídeo aqui, se você já conhece o padrão do meu conteúdo. Se você está gostando do curso, dá um like aqui, por isso aqui ajuda o YouTube a compartilhar esse conhecimento, a entender que esse vídeo aqui e os vídeos dessa série são bons realmente e vai propagar esse conhecimento para mais pessoas no YouTube. E, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque isso aí você me incentiva diretamente a produzir mais conteúdo como esse. Então, se eu vejo que o pessoal está engajado, está dando like, comentando, se inscrevendo, principalmente no canal, cara, eu vou me incentivar bastante a produzir mais cursos como esse. Esse curso aqui, ele já passou da metade dele, então a gente já vai ali para... Tem muita coisa vindo pela frente, é claro, né? Mas a gente já vai passando da metade dele e, em breve, a gente vai poder fazer outros cursos. Então, se você realmente quiser que eu produza mais cursos como esse, se você acha que eu explico bem ou sei lá, alguma coisa assim, se inscreve no canal e deixe nos comentários ali se ficou qualquer dúvida, se eu podia ser mais claro de alguma forma, se eu deveria ser mais direto, menos direto, não sei. O que tu achar, põe nos comentários ali que eu, assim que possível, eu te responder, beleza? Bom, vamos para o vídeo ali, então deve que a gente vai começar a desenvolver o nosso service aí para consultar os nossos dados de back-end. Beleza, então leve, vamos lá, Visual Studio Code aqui, a gente estava no nosso environment na aula passada, né? Configurando ele. Vamos lá, o que a gente vai começar a desenvolver? Vamos lá para dentro do nosso service, a gente vai ter aqui o axis config, né? A gente configurou a instância básica do axis dentro da pasta de API, tá? E ainda, aqui dentro da API, a gente vai construir o nosso service que vai consultar o nosso back-end. Mas vamos lá, só para tu entender, o que é esse service que eu tanto falo? Eu já falei umas 4, 5 vezes, eu acho, tá? O service, por que eu faço esse service? Pensa só, como é que tu faz para fazer uma consulta em um componente e listar os dados em uma tela do React? Eu aposto que muitos de vocês aí, de repente, já sabem como é que faz essa consulta, tá? Tem uma galera aqui, lá dentro do próprio componente, dentro do useFact, vai colocar axis.get, e aí a URL e vai consultar os dados do back-end e vai listar na tela, vai atribuir um state. E beleza, tudo bem, isso funciona, certo? Só que me diz uma coisa, como é que faz quando tu tiver que tratar algum tipo de erro? Tu tem que aumentar um pouco o código, certo? Tudo bem, aumenta um pouco o código, mas ok, continua funcionando, né? Ah, agora eu preciso fazer algum mapeamento de dados, transformar o dado de alguma forma. Então, pensa, eu recebi uma lista de itens com atributos tudo em maiúsculo, né? Mas eu quero converter esses atributos para o CamelCase, que é o padrão aqui do JavaScript. Então, tu vai ter que ir lá naquela tua mesma tela, fazer essa conversão e tal, e aí tu tem que criar interfaces lá para facilitar isso aqui no TypeScript, né? Para facilitar isso lá na tela mesmo. Então, tu começa com o tempo ficar uma bola de código gigante, tá? E isso começa a ficar ruim, tá? E além disso, no futuro, precisou da manutenção na URL, né? Talvez tu esteja usando a URL de variamente, então já dá uma facilitada. Mas tu precisou refatorar qualquer consulta, qualquer coisa assim. Cara, tu vai ter que ir lá, tu vai ter que alterar também, dependendo como é que tu faz, tu vai ter que mudar em state. Cara, vai ficar uma coisa muito confusa, muito complicada de dar manutenção, do meu ponto de vista. Então, o que eu costumo fazer nos meus projetos, tá? Eu já fiz no outro curso aqui do canal algo quase que semelhante, tá? Tem algumas diferenças, eu melhorei um pouco a técnica, mas o que eu faço nos meus projetos para realizar a consulta? Eu crio um service. O que é um service? O service, pensa assim, eu tenho pessoas, é uma entidade, é um CRUD, correto? Então, o meu service, ele vai ter getAll, getById, create, updateById e delete. Os cinco métodos base ali de um CRUD, tá? E eu posso ter mais, se eu quiser. Então, por exemplo, eu tenho updateById, mas se fosse user, eu poderia ter um updateById ou updateByEmail, por exemplo. Ou updateByUsername. Então, eu posso criar todos esses métodos dentro do nosso service, coloco tudo em um lugar só, trato esses dados da forma com que eu quiser, ok? E aí eu disponibilizo esse service, deixo ele público dentro do meu projeto, né? Para que qualquer um consiga acessar e fazer as consultas já tratadas. Então, pensa assim, uma chamada com Axios, ela não é tipada, tu pode mandar qualquer tipo de dado. Agora, quando a gente cria um service e no create eu digo que vai ser uma interface com atributo 1, 2 e 3, tu só vai poder executar a chamada, usar aquele método, se tu passar os atributos que são obrigatórios 1, 2 e 3. Se tu não passar ele, simplesmente não funciona, tá? Então, por isso que é bacana tu criar um service e aí tu meio que coloca uma casca, né? É um invólucro ali, é um domo pelo TypeScript. Tu tipa aquela tua consulta para que alguém só vai conseguir mandar os dados corretos. Pode mandar uma string vazia, mas vai ter que mandar uma string. Não vai poder mandar um boolean no lugar da string, por exemplo, tá? Claro, que existem casos aí que aí tu vai querer fazer algum tipo de tratamento no teu próprio back-end, de alguma coisa nesse sentido, tá? Então, isso aí é outra questão que a gente discute mais pra frente, beleza? Bom, vamos dar segmento aqui. O que eu vou fazer? Eu vou configurar o nosso primeiro service para pessoas, beleza? Então, a gente vai configurar a nossa entidade de pessoas, que a gente já tem no nosso JSON Server, ok? Então, aqui dentro eu vou criar uma pastinha chamada pessoas e dentro dessa pasta pessoas, eu vou criar o pessoas-service.ts. Esse pessoas-services, eu vou começar aqui dando um export-const-pessoas-service. E esse pessoas-services vai ser um objeto que a gente vai exportar depois. Além disso, aqui dentro, então, eu vou criar const get all é igual a arrow function, ok? Com o corpo. Essa arrow function vai ter a sync, vai ser uma arrow function assíncrona, ok? Porque é uma consulta no back-end, ela pode demorar não sei quanto, mas pode acabar demorando. O que mais? E ela vai retornar uma promise, ok? De alguma coisa, tá? Por enquanto, vamos deixar N. Por enquanto, só até a gente começar a construir melhor aqui a nossa consulta de fato, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar isso aqui cinco vezes, que são aqueles métodos que eu te falei, tá? Então, get by id, create, update by id e delete. Então, get by id, create, update by id e delete by id, ok? Tu apaga o registro pelo id. Mas poderia fazer, de repente, um delete by username, by email. É livre pra fazer o que tu quiser, tá? Eu vou dar uma quebra de linha entre essas funções aqui, só pra dar uma facilitada. E olha só, eu vou copiar todos esses nomes aqui dentro e vou colocar dentro do nosso service de pessoas aqui, certo? Vou colocar uma vírgula só pro TypeScript parar de reclamar e tá aqui, tá? Essa parte tá pronta, que é o service e que a gente tem todos os métodos de CRUD aqui dentro, tá? Então, a gente já tá exportando, já poderia ser usado fora daqui, tá? Só que, claro, a gente tem que ajustar aqui dentro pra gente poder fazer a consulta de fato e tudo mais, beleza? Bom, o que que a gente vai fazer agora? Get all. Vamos começar a tratar esse get all pra gente fazer a consulta dos nossos registros. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui. Vamos colocar um try catch, tá? Por que try catch? Porque aqui dentro a gente vai consultar o back-end. Vamos fazer uma chamada pro nosso back-end, beleza? E essa chamada pro back-end, ela pode demorar pra acontecer. Então, não é instantâneo, né? Quando envolve conexões externas, rede, né? Internet, etc. Cara, pode demorar. Pode demorar um milissegundo, um segundo, um minuto, dez minutos, uma hora, não sei. Vai dar time-out algumas vezes, né? Vai dar erro, obviamente. Mas pode demorar bastante tempo. Então, a gente tem que estar preparado para o caso de erro, ok? E aqui, ó, a gente tá encapsulando isso aqui pro caso de algum tipo de erro, ok? Bom, o que que eu vou fazer aqui dentro? Post, vamos fazer uma desestruturação aqui e vai ser igual a API, importo de accessconfig, API.get, ok? E aqui dentro a gente passa a URL relativa da nossa consulta no banco de dados, né? Ou seja, a nossa consulta na API. Vocês lembram que no API aqui, ele é uma instância de access. Aqui, ó, accesscreate com environmentbaseurl. Então, aqui a gente precisa passar a URL relativa. Vocês lembram que nos nossos testes do navegador, era 2.3333 barra pessoas, barra 1, barra etc, né? Então, ó, aqui a gente passa barra pessoas pra fazer um get out, ok? Outro detalhe importante, tá? É que esse get, ele é uma promise também. Ou seja, ele é uma promessa. O que que é uma promessa? Lembra da ideia aqui? A consulta pode demorar? Então, eu executei a consulta e o JavaScript, ele precisa retornar alguma coisa na hora. O que que ele retorna na hora? Por mais que a consulta tá sendo executada. Ele retorna uma promessa de que aquela consulta vai ser executada, tá? Então, a promise é isso. É uma promessa de que algo vai acontecer. Então, a gente pode esperar, dar um await, pra que essa promessa seja cumprida. Quando essa promessa ser cumprida, realizada, a gente vai conseguir aqui dentro, ó, da desestruturação, que é a resposta desse get, a gente pode dar um control espaço, pegar configurações, header, status, status text, request, etc. Mas também pode pegar data, tá? O que que é o data? Vocês lembram que a nossa consulta retornou uma listagem de registros, ok? Essa listagem de registros vai tá aqui dentro. Ela é N, é qualquer coisa. Então, ela é o que o nosso back-end nos responder. Isso aqui já realiza a consulta pra nós. Só que é o seguinte, pensa só, a gente tá fazendo uma consulta pro nosso back-end com AXS e tudo mais, né? O JSON server. Só que já pensou se no nosso back-end tiver muitos dados pra serem carregados? Então, se a gente tiver um, dois, quatro registros, tudo bem. É pouca coisa. Dez registros é pouca coisa também. Mas e se a gente tivesse, por exemplo, mil registros? Ia ficar ruim a coisa toda, né? A gente precisaria fazer uma busca paginada. Como é que a gente consegue fazer uma busca paginada? Aqui dentro, chamando o AXS, no caso, né? Vamos lá. A gente vai precisar montar melhor essa nossa URL. Se eu vir no navegador, olha só. Vamos colocar aqui JSON server. Aqui no JSON server, no NPM, a gente consegue ver a documentação dele. E o que a gente quer fazer? Uma consulta paginada. Então, a gente vem aqui no table of content e paginate. Como é que faz pra paginar dentro do React? Paginate. Use underline page and optionally limit to paginate returned data. Então, o que ele tá dizendo? Que, olha, tu pode mandar outros atributos junto na tua consulta, né? Inclusive o limite. Qual é o tamanho dessa tua página? Então, olha só. O que a gente pode fazer? Aqui no nosso código, a gente pode colocar aqui, interrogação, underline page. E a gente poderia passar 1 aqui, por exemplo. E underline limit igual a 10. Isso aqui faria com que a nossa consulta viesse, tipo, uma página, 10 registros. Página 2, mais 10. Página 3, mais 10. Ok? Então, é mais ou menos isso aqui que esse limite faz pra nós, né? Paginando os nossos dados. Só que o seguinte, vocês lembram que a gente tem as nossas variáveis ambiente, né? Que vão nos ajudar. E a gente tem o page aqui que ele precisa sempre ser dinâmico, tá? Então, o que eu vou fazer? Pra dar uma facilitada nessa coisa toda, eu vou colocar aqui, ó. const url relativa é igual a... Eu vou colocar aqui a crase, pra gente poder colocar a JavaScript ali dentro. Vou pegar esse texto todo aqui, ó. E vou passar pra cá. Beleza? No page, o que eu vou fazer? Eu já vou receber aqui, ó. Um page. Que por padrão vai ser 1, tá? Então, é um page numérico que por padrão vai ser 1. Então, eu vou passar aqui page, ok? Então, já tô montando a nossa consulta. No limite, o que eu vou colocar no nosso limite? Eu vou passar o environment.limit de linhas, beleza? Vamos colher aqui o explorador de arquivos. E tá aí, tá? A nossa consulta tá mais ou menos montada. Vou passar essa url base pra cá, ok? Então, aqui já vai permitir a nossa busca paginada dentro dos nossos registros, beleza? O que mais que eu vou fazer aqui? Vocês lembram que eu disse que a gente poderia fazer uma busca no nosso back-end, né? Então, buscar dados da nossa API, dados customizados. Por exemplo, ah, eu quero buscar só por todas as pessoas que têm nome de Juca, né? Eu falei que a gente ia poder fazer isso. E a gente pode. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, aqui no navegador, no próprio JSON Server aqui, vamos ter aqui os operators, tá? Nesses operators, a gente vai poder usar o operator like, beleza? Esse like aqui, ele vai simular como se fosse uma consulta num banco de dados SQL, consultar um título específico na nossa API. Então, por exemplo, se liga só, posts, eu tenho o título, underline like, server. Essa consulta, esse title, é o nome do atributo no nosso JSON Server. E o underline like é o operador. Então, a gente vai buscar por qualquer registro que tenha dentro do título dele a palavra server. Qualquer registro que tenha server no título dele. É exatamente a consulta que a gente quer fazer ali, beleza? Então, o que eu vou fazer? Aqui no Visual Studio Code, eu vou passar outro atributo aqui, ó. Quando a gente tem um atributo só, é page. O primeiro é page. Por exemplo, é o interrogação, né? O nome do atributo igual o valor. O segundo atributo, tu precisa passar o e-comercial, ok? Aí, o nome aqui e o valor. O próximo também é comercial. E nesse caso vai ser, então, nome completo, underline like igual algum valor em JavaScript, ok? O que vai ser esse nome aqui, ó? Vai ser o nosso filter. Então, eu vou passar uma outra propriedade aqui, é filter, tá certo? Esse filtro, ele começa como vazio mesmo, tá? Mas isso aqui é só porque daí ele, tipo, ele pega todos os registros, tá? Então, inicialmente ele vai pegar todos, a gente passa o nosso filter pra cá e tá feito o brick. Dessa forma, a gente consegue paginar os nossos dados, tudo através da URL, né? Por isso que eu disse, o JSON Server, ele é incrível nesse sentido, né? Porque só através da URL a gente consegue paginar os dados, limitar o tamanho da nossa página e fazer consulta por algum atributo que a gente queira, né? Esse atributo aqui, ó, lembrando que ele vai estar lá dentro do nosso back-end, tá? Dentro do mock database, tá? Aqui tá só nome e sobrenome, mas a gente vai trocar isso. Depois a gente vai substituir esses valores, beleza? E vamos colocar, inclusive, aqui esse atributo aqui de nome completo, beleza? Mas, beleza, antes da gente seguir em diante aqui, o que eu quero fazer? Eu vou precisar aqui criar algumas interfaces pra gente tipar os nossos dados. Então, pensa só, a gente montou a URL base aqui, beleza? Perfeito. E a gente também tá fazendo a consulta, né? Com essa URL relativa aqui, né? Que dado tá sendo retornado aqui? Se a gente vê o data, que são de fato os dados que são retornados, ele tá dizendo que é N. E aqui na nossa promise, na nossa resposta, a gente também tá dizendo que é N. Só que N, no TypeScript, significa qualquer coisa. E simplesmente, no meu ponto de vista, é claro, qualquer coisa é o mesmo que nada. Que não dizer nada sobre qual é a tua tipagem. Então, o que eu vou fazer aqui? Pra gente, pra facilitar o nosso lado aqui, na hora de tá consumindo esse service, tá consultando os registros de fato, eu vou criar aqui em cima três interfaces. Interface de e pessoa, que é uma pessoa, é os atributos que vão ser retornados ali pra cada registro de pessoa, e listagem pessoa, ok? Que são as pessoas que vão ser retornadas pra listagem de pessoas, tá? Porque o que acontece, tá? A gente vai acabar tendo uma diferença da pessoa que ela é pra listagem, pra pessoa que é retornada pro detalhe, tá? É uma diferença nos objetos, os atributos ali, ou o que a gente faz com aqueles dados, beleza? Um exemplo bem simples disso, por exemplo, user, né? Usuário. Um usuário, tu tem username, e-mail e senha, correto? Só que confere que pra uma listagem de usuários, tu não vai exibir senha na listagem, certo? Então, tu vai exibir somente o e-mail e o username, por exemplo, e o ID, né? Que também vem junto, tá? Então, essa é a ideia. A gente vai criar duas interfaces, né? Representando pessoa, só que uma representa pra listagem, e outra representa pros detalhes, né? Quando é uma tela de edição, tá bom? Então, eu vou passar aqui ID, que vai ser um number, nesse caso. Eu vou passar aqui também nome completo, que vai ser string. A gente vai ter também aqui um outro atributo, que é o e-mail, que é string também. E o próximo atributo vai ser o cidade ID. E esse cidade ID vai ser number. E o que é esse cidade ID, então, aqui? Só pra te contextualizar um pouco mais. Esse cidade ID aqui vai representar o relacionamento entre a pessoa e a cidade da onde é essa pessoa, tá? Então, dando um overview aqui sobre a nossa modelagem, né? A gente tá construindo o nosso projeto aqui pra ele ser uma aplicaçãozinha básica de cadastro aqui, sem um propósito muito maior, tá? Mas ele basicamente tem um CRUD de pessoas e um CRUD de cidades, ok? E a moral é conseguir relacionar uma pessoa com uma determinada cidade. Então, tu cadastra uma pessoa e diz que essa pessoa pertence a uma cidade específica, beleza? Mas, inicialmente, o nosso atributo aqui de cidade ID, ele vai ser só realmente um atributo numérico que não tem relação nenhuma, tá? Porque a gente não tem, de fato, a entidade de pessoa ID, tá bom? Pra poder relacionar, tá bom? Então, nesse caso, ele começa sendo só um atributo numérico e mais pra frente, a hora que a gente construir a listagem de cidades que a gente vai fazer ainda, aí a gente consegue modificar ali os cadastros e fazer com que ele retorne os dados dessa cidade, beleza? Pelo ID dela. Então, ó, seguindo então aqui a ideia das nossas interfaces, eu vou duplicar essa interface aqui e eu vou chamar essa interface aqui de detalhe-pessoas e detalhe-pessoas, beleza? Essa interface aqui vai apresentar os detalhes da pessoa da tela de detalhe, né? Que vai ser usado dentro da tela de detalhe. O que mais eu vou fazer aqui? Eu disse pra ti que a gente tinha ainda uma terceira interface, tá? Essa terceira interface, na verdade, não vai ser uma interface, tá? A gente vai usar um outro tipo de estrutura aqui dentro do TypeScript pra poder fazer um bem bolado da listagem de pessoas com a quantidade total de registros que existe no banco de dados, tá bom? Então, olha só, eu vou começar aqui colocando type t pessoas com total count, ok? Isso vai ser igual a um objeto vazio por enquanto. O que eu vou ter aqui dentro? Eu vou ter data, que vai ser o ilistagem pessoa, vai ser uma lista de pessoas, ok? E eu vou ter também o total count, que vai ser numérico. Mas que raios é isso aqui? Tu deve estar te perguntando aí desse lado. Bom, se tu não sabia, tá? No TypeScript, além de tu poder criar interface, criar classes, tu pode criar esse outro tipo de estrutura, que é o type. O type, ele é muito parecido com a classe, tá? Em diversos quesitos ali, é muito parecido. Mas tem as suas diferenças, tá? Eu não vou entrar muito no mérito agora, não é esse a moral da história, tá? Eu só tô fazendo assim pra simplesmente ser mais simples aqui, agilizar o nosso processo, tá? Mas daria pra ser feito com a interface também, não tem problema nenhum, ok? Mas enfim, esse type aqui, ele tem quase a mesma função que a interface. Ele vai tipar o nosso dado, tá? E esse type, eu vou passar aqui, ó, no promise, dizendo que vai ser o nosso type. Então, o que que é a nossa resposta no getAll? A nossa resposta do getAll vai ter que ser uma lista de pessoas e a quantidade total de pessoas que tem no nosso banco de dados. Essa é a resposta que a gente vai ter que devolver aqui, tá? Por isso que eu tô passando esse type aqui no promise, tá bom? Então, vamos lá, eu vou passar aqui, então, ó, se data, então, retorna um objeto. Dentro desse objeto, a gente vai ter data e total count, ok? Eu vou colocar ponto e vírgula aqui, e aí eu vou te explicar melhor. Vamos lá. A gente tá, pensa só, a gente tá executando o nosso método getAll. A gente pegou a primeira página e o filtro vazio, então ele vai trazer todos os registros. Ou melhor, ele vai trazer o número máximo de registros que a gente tem aqui. Que é 10, né? Então, ele vai trazer no máximo 10 registros. Depois disso, ele vai paginar, ok? Então, aqui, ó, a gente tá executando a consulta pra nossa URL relativa. A gente espera essa consulta ser executada. E aqui dentro, no data, a gente vai ter os dados que foram retornados, tá? Literalmente, a lista de pessoas que tinha no nosso banco de dados, tá? Então, eu vou só reatribuir esses dados pra cá, no nosso return, tá? Eu tô só dando uma verificada, se caso eu não mandei, sei lá, por acaso deu algum tipo de erro, por exemplo. E não veio os dados, tá? No JavaScript, a gente vai conseguir verificar isso. E aí, se deu erros, eu simplesmente não retorno dados, né? Eu vou dizer que deu um erro. Mas depois a gente trata isso. E se deu certo, se eu conseguir, de fato, trazer os dados do nosso pack-end, então, eu também vou retornar o total count, que é a quantidade total de registros que tem no banco de dados. Só que, olha só, tu deve estar se perguntando. Tá, mas tá dando erro. Da onde é que eu vou tirar esse atributo total count, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no navegador. No JSON Server, a gente consegue ver isso também, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no paginate. É, paginate aqui. A gente tem o limit, tá vendo? E logo abaixo desse paginate, a gente tem o sort também, né? E depois a gente vai ter o slice. Que informação eu consigo tirar nesse slice aqui? Que é o seguinte, ó. Esse slice, a gente pode adicionar o atributo start end, ok? É quase o mesmo sentido da paginação, só que tu pode pegar... Se tu tem 10 registros, tu poderia pegar do registro 3 ao registro 7, por exemplo, se tu quisesse. Aí tu traz só esse conteúdo, o resto tu não traz. Mas, enfim, a moral não é essa. A moral é que, ó, um x total count header é incluído na resposta. Ou seja, toda resposta paginada, uma listagem, ela traz consigo um total count. O que é o total count é a quantidade total de registros que tem no banco de dados. Como eu falei antes, isso aqui é uma espécie de convenção, assim, das APIs REST, que normalmente o pessoal segue isso, tá? Não é regra. Às vezes não, mas pode acontecer, tá? Normalmente o pessoal segue esse mesmo padrão. O que eu quero dizer com isso? Que aqui, ó, no Visual Studio Code, a gente pode pegar aqui uma outra propriedade, que é o headers, ok? Dos headers, a gente pode vir aqui, ó, no total count, dois pontos, headers, coloco colchetes, aspas simples, posso passar aqui x, total, count. Só que percebe que ele tá reclamando, certo? Porque isso aqui pode... Porque, na verdade, olha só, um header aqui dentro, ele nunca vai ser numérico. O header, ele sempre é string, tá bom? Então, a gente vai precisar, no final das contas, transformar esse header em numérico, tá? Porque ele é um string, então aqui ele não vai aceitar, tá? Porque eu não posso atribuir uma string pra um tipo numérico. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou converter. Aqui, eu vou passar esses parênteses e vou dizer que é number. Dessa forma, eu transformo esse conteúdo em algum numérico. Só que é o seguinte, tá? Como bons desenvolvedores precavidos que nós somos, eu vou adicionar mais uma configuração aqui pra garantir que não vai dar merda. Quer ver? Olha só. Eu vou passar aqui o environment.limit de linhas. Por que que eu tô fazendo isso? Porque, bom, pode ser que no dia que tu troque a tua URL base, pra tu passar a consultar o teu back-end real, talvez o teu back-end real não esteja passando esse atributo pra ti de cara, né? E aí pode dar problema, porque tu vai dar erro na tua aplicação, né? Tu não vai ter o total count. Ele vai converter um undefined, ele vai transformar em NA. Quer ver? Se a gente vem no navegador, por exemplo, F12, e eu vou fazer o seguinte, ó. Number é zero, né? Ele inicializa em zero aqui. Se eu passar undefined, olha só o que que acontece. NA, not a number, né? Basicamente é isso que essa sigla representa, tá? Então, pra evitar esse tipo de confusão, eu vou colocar esse ou número de linhas, porque se esse valor aqui for undefined, então eu vou passar o número de linhas, o limite de linhas ali, né? E aí provavelmente não vai dar erro na nossa aplicação. Quer dizer, vai tá bugado, vai tá errado ali, mas é menos chance de dar uma catástrofe e simplesmente quebrar toda a tela pro usuário, entendeu? Então, a gente só tá se preparando ali pro pior, né? Mal não faz. Então, olha só, a gente fez uma verificação. Se eu tiver dados, eu vou retornar isso. E perfeito, né? A gente tá tratando aqui em um caso de sucesso. Agora, vamos lá. E se der merda? E se a gente não conseguir consultar o nosso backend? Como é que vai ficar isso? Como é que a gente trata o nosso caso aqui se der erro na consulta? Ou os dados não vier, por exemplo, tá? Tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui. Eu já fiz lá no outro curso de React com TypeScript também. Na hora que a gente fez as consultas. Que é o seguinte. Aqui no promise, eu vou dizer o seguinte. Olha, essa promessa, ela pode retornar uma lista de pessoas com o total count. Ou ela pode retornar um erro. É exatamente isso. Eu posso... Pode ser que eu consiga retornar a consulta. Ou pode ser que eu te retorne um erro. É esses dois casos, tá? Então, se eu não conseguir encontrar os dados, logo, eu posso retornar aqui new error, tá? Esse error aqui, do próprio JavaScript, error padrão, tá bom? E aqui dentro, eu passo uma mensagem de erro. Então, erro ao listar os usuários. Opa! Erro ao listar os registros, por exemplo. Então, isso aqui é um exemplo de erro. Que eu estou, em caso de sucesso, eu retorno os dados. Se não, eu retorno um novo erro. Aqui na nossa promise. Beleza? Tá? Isso aqui tende a resolver. Vamos lá. Deve, se tu já acompanhou o primeiro curso de React com TypeScript apenas. Tu deve ter visto que lá naquele curso, eu tinha feito um pouco diferente. Eu criei uma classe que estendia a classe erro padrão, tá? E não tem problema nenhum fazer daquele jeito. Eu até chamei a classe de API exception, tá? É perfeito. E se funciona, se tu quiser fazer, pode fazer que funcione, tá bom? Só que nesse caso, pensa só. A gente só está mandando uma mensagem de erro. E a própria classe padrão do TypeScript, ela já faz isso. Então, a gente não precisa criar outro arquivo, outra classe, para fazer algo a mais para nós. Sendo que a classe padrão já faz. Vamos economizar, né? Vamos economizar coisas, então, e simplificar tudo. Beleza? Então, por isso que eu estou usando só a classe de erro dessa vez. Beleza? Bom, outra coisa. A gente tratou aqui o try, ok? E a gente devolve um erro se não vier dados. Mas, e se der erro na hora da consulta? Quer dizer, aqui, para ele cair nesse if, tem que ter dado sucesso na consulta, só que não veio dados, ok? Só que, e se deu erro na consulta? O que acontece? Quando dá erro na consulta, esse bloco aqui, esse cat vai ser executado, tá? E o que eu vou fazer nesse cat vai ser a mesma coisa aqui, só isso, tá? Então, pode ver que aqui em cima o nosso promise já parou de dar erro, já parou de reclamar, ok? E aqui embaixo, a gente está retornando um novo, uma mensagem fixa de erro, né? Dizendo que deu erro ao listar os registros. Só que é o seguinte, tá? Isso aqui não está totalmente certo. Funciona, já é bom para o teu usuário, porque tu está dizendo que deu erro ao listar os registros. Tudo bem. Só que, e se a API tivesse te retornado uma mensagem de erro decente? O ideal é que tu coloque o erro que ela te trouxe aqui também. Então, vamos lá. Esse error que a gente tem aqui, ele é do tipo unknown, ou seja, desconhecido, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no cat, eu vou dar um console.error. E vou passar error aqui, tá? Eu só vou logar no terminal, porque se eu estiver dando manutenção nesse site, nessa aplicação, no caso, eu já vou ter o log direto no terminal do erro, tá? E quando a gente faz esse trycat, a gente consegue pegar o erro aqui com mais detalhes e tal. Então, fica melhor. Eu já logo no terminal esse erro. E outra coisa, eu vou pegar esse erro e vou passar aqui, ó. Error as message string, tá? Eu vou colocar isso entre parênteses, ponto, message, ou o texto aqui. Tá, que macumba eu estou fazendo aqui? Tu deve estar se perguntando, né? Vamos lá. O erro, o error, ele é unknown, ou seja, desconhecido. Nesse caso, eu simplesmente, o Visual Studio Code aqui, né? Ele não consegue identificar que propriedades tem dentro do error, tá? Só que, digamos assim, 90% das vezes, dentro desse error, a gente tem o atributo message. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que esse erro, ele é um objeto que tem um atributo mensagem, tá? Dentro desses parênteses. Desse modo, aqui eu consigo pegar a mensagem. Aqui no Visual Studio Code, tipado, beleza? E aí, a gente consegue pegar a mensagem que o back-end retornou para nós e repassar para o nosso novo erro. Só que é o seguinte. Lembra que eu te falei que 90% dos casos. E os outros 10%? O que a gente faz? Os outros 10% está garantido aqui, ó. Se o back-end não me retornar uma mensagem de erro, eu consigo listar os registros. Eu consigo dar essa mensagem personalizada e não deixar o usuário lá vegetando sem saber o que aconteceu. Esse foi o nosso método de getAll. Foi o mais complicadinho de fazer, tá? Os outros métodos vão ser todos mais simples que esse. E vai ser mais ou menos uma cópia, tá? Porque a estrutura vai ser toda a mesma. Todos os outros métodos vão ter um try, o catch, com o returnError, tá? Aqui também. E eles vão ser uma promise, só que daí tipo, ah, de alguma outra interface ou error, tá? Alguma coisa ou error, alguma coisa ou error. Vai ser sempre assim, tá? Os outros métodos todos, tá bom? Bom, devem ver o seguinte. Essa aula aqui já está ficando grande demais. Eu vou parar por aqui. A gente conseguiu fazer o getAll aqui para listar todos os registros. Está bem completo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar de desafio para ti, para tu construir os outros métodos, tá? Que vão ser muito parecidos. Faz eles por ti mesmo. Não interessa se estiver errado. Ninguém vai te julgar. Tu não precisa nem mostrar para ninguém se não quiser, tá? E aí na próxima aula a gente constrói os outros métodos juntos daí, tá? Mas, cara, te desafia. Tenta fazer, faz do teu jeito como tu acha que vai ser, tá? Essa consulta aqui, tu está no mesmo ponto que eu do projeto. Então, tu tem o Jason Server, tu tem o Service aqui, tu tem tudo, tá? Variáveis Ambiente, etc. Então, tu consegue fazer. Eu sei que tu consegue fazer. Tenta, te desafia. Se não, tu nunca vai sair do lugar. Tu vai ficar só copiando o código. Isso não é legal, beleza? Então, na próxima aula a gente constrói o resto dos métodos juntos, beleza? Deve, foi um prazer demais estar aqui contigo. Espero que esteja gostando desse curso. E se estiver gostando desse curso, não se esquece. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, beleza? Isso me incentiva demais a produzir mais vídeos como esse. Beleza? Então tá, Deve. Valeu aí. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho